A Cultura FM apresenta Minuto da Memória Candanga Produção Arquivo Público do Distrito Federal Os 58 anos de Itaguatinga celebrados este mês ainda podem ser comemorados com o lançamento do primeiro volume do livro Retratos e Memórias do fotógrafo Getúlio Romão O projeto nasceu a partir do incentivo de amigos para que ele publicasse sua experiência como testemunha do desenvolvimento da cidade que ajudou a construir e a divulgar por meio de suas lentes São exatas 770 fotos que registraram os feitos dos 46 administradores que passaram por Itaguatinga em quase seis décadas Outros 28 registros que fazem parte do acervo do Arquivo Público ajudam a contar essa história Vai de José Maciel Paiva, administrador que assumiu em junho de 1958 ao atual gestor Ricardo Lustosa Jacobina A maior parte desses registros foi feita no período em que Getúlio Romão atuou como repórter fotográfico entre 1963 e 85, 20 deles trabalhando na sucursal do Correio Brasiliense em Itaguatinga O livro é o seguinte, Retratos e Memórias Eu não tenho obrigação, não estou tentando fazer uma recomposição da história da cidade Eu estou colocando no papel os meus retratos e as minhas memórias Eu só estou aqui mais qualificado aquilo que eu participei e vivi Tanto que as 770 fotos desse livro são 742 minhas e 28 que vocês cederam para mim Nascido em Itaiomi, interior de Minas, desde dezembro de 1960 que Getúlio Romão vive em Itaguatinga onde chegou em busca de oportunidade do sonho desenvolvimentista idealizado por Juscelino Kubitschek O primeiro emprego foi como cobrador de ônibus na empresa do ramo montada pela família Sua relação com a imagem começou em 1962, quando o pai montou um estúdio de fotografia e não parou mais Viemos para Brasília para ter empresa de ônibus Aí o negócio deu certo e o pai voltou às origens Meu pai sempre foi um fotógrafo de estúdio O estúdio dele sempre foi uma referência nacional Instalou o foto em 1962 e eu, ainda de menor, fui ser fotógrafo externo E nunca larguei, todos os jornais alternativos da cidade usam o meu material Então por isso eu fui um artigo grande Porque tudo, qualquer coisa que se publique em Brasília, Itaguatinga Se ele tem foto, é Getúlio Aos 71 anos, Getúlio Romão tem planos para lançar outros 4 volumes do projeto Retratos e Memórias Os temas já estão definidos em sua cabeça No próximo livro, por exemplo, o pioneiro irá abordar em 450 fotos A importância da Associação Comercial e Industrial de Itaguatinga Além de milhares de fotos de seu acervo O autor usou como fonte de pesquisa os jornais alternativos de Itaguatinga O material produzido como fotógrafo da sucursal do Correio Brasiliense na cidade Também foi pesquisado Um acervo riquíssimo que Getúlio Romão pretende doar breve ao Arquivo Público do Distrito Federal Eu vou entregar esse arquivo para vocês Eu vou doar para vocês todo o arquivo que eu disponibilizei Eu cheguei aqui em 60 Eu estudei, criei meus filhos aqui Estão todos bem criados E eu acho que eu devo isso para a cidade Estou devolvendo a cidade um pouquinho do que eu ganhei, eu recebi Meu livro vai estar em todas as livrarias de Brasília As principais Você vai poder comprar no aeroporto, no aeroporto nacional, no shopping, onde você for Então eu quero um livro para você comprar, ler e gostar e comprar de novo Escute sempre na sua Rádio Cultura FM Notícias, informações e histórias da construção de Brasília e de seus heróis Selecionadas pelo Arquivo Público do Distrito Federal O Arquivo Público fica localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 5, Lote 23 Visite nosso site www.arpdf.df.gov.br Telefones 3361-7739-3361-1454 A Cultura FM apresentou Minuto da Memória Candanga Produção Arquivo Público do Distrito Federal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto